E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei e hoje eu vou responder a seguinte dúvida Royal Fills Himalaya 411 ou Yamaha Lander 250? Qual é melhor para você? Eu estou aqui com a Royal Fills Himalaya 411 emprestada diretamente pela fábrica pela Royal Fills para que eu pudesse ficar alguns dias para testar e eu possuo uma Yamaha Lander 250, está saindo aqui a borrachinha isso, do protetor da bengala, acho que está sem a abraçadeirazinha ali para poder prender e eu vou responder para vocês aí qual das duas é melhor para você porque eu já adianto que dependendo do tipo de uso vai ser uma ou a outra vamos lá que a bateria está acabando e vamos ver se consigo gravar esse vídeo e outro, vamos lá e como eu falei para vocês, se vai ser a Himalaia ou se vai ser a Lander nossa, está com sol na cara, vai baixar a viseira solar se vai ser a Himalaia, se vai ser a Lander, vai levar para o outro tipo de uso que você vai dar para o outro, o outro uso principal se você, sendo direto aqui, o mais direto possível se você pretende pegar a estrada, vai viajar você, poxa MacLei eu pretendo usar ela mais para viajar ou a minha prioridade é que ela seja confortável que seja a melhor para viajar e aí, cara, sem sombra de dúvidas depois que eu já rodei, já viajei aqui com a Lander com a Himalaia 411 a Himalaia vai ser melhor sim para pegar rodovia com certeza, é bem melhor você anda a 100 km por hora ali a 5.000 RPM, cara o dinheiro baixo motor suave sabe, o consumo de combustível top é, cara ela, parece que ela foi feita para isso, né e isso daí é o melhor tipo de uso que você pode dar aí para a sua Himalaia esse tipo de uso viajar, viajar sem ela vai 120, 130, 140 ela vai mas ela que é até o máximo dela mas na prática é 100 km por hora que aí você gira aqui um pouquinho o cabo ela já responde rapidamente chega a 120 para você fazer uma atrapassagem bem rápido de forma bem rápida então é uma moto que para você viajar aí cara ela ela é meio parece meio que um um trenzão assim, sabe porque você botou ela assim deitou ela vai ela vai na curva ali faz a curva ali ela vai não sai não rebola em linha reta também ela parece que está andando no trilho então é uma moto aí cara é muito boa para viajar bem superior a Lander sim sem sombra de dúvida e também logicamente bem superior até Nerea 250 lembramos que a Teneré 250 é a Lander e a Lander nova é a Teneré 250 antiga é a mesma moto mudando ali que é a questão das carenagens que muda e o farol mas a moto é o mesmo suspensão morcedor tudo o mesmo e o motor então vale também para quem tem a Teneré aí é 250 eu acho que pode valer a pena assim o upgrade só de você viajar 110 ali sem se comandar com vibração poxa só isso já valeria a pena a troca sabe então vale sim a troca agora se você pretende usar mais na cidade não mas minha prioridade é na cidade já que eu vou ficar muito tempo na cidade tal não sei o que viagem é só esporádico não é sempre que eu viajo aí a Lander vai ser realmente a melhor escolha para você porque eu senti a Himalaia mais pesada mais lenta para poder fazer manobra para mudar de direção ela é mais pesada bem mais pesada que a Lander deixa eu lembrar na hora da edição eu coloco o peso da Lander e o peso da Himalaia então ela acaba sendo uma moto mais difícil para você andar usar na cidade não é impossível é que comparando com a Lander a Lander é melhor entenderam a Lander é melhor a Lander é mais levinha e você é a Lander estando com o pneu original dianteiro original dela então você tem muitas vantagens em botar a Lander para uso prioritario de cidade é é agora a Himalaia vai incomodar na cidade não é questão de costume depois de um tempo você se acostuma eu já estou quase acostumando com ela eu vou ficar poucos dias quer dizer isso aqui se eu ficar em questão de 15 dias você consegue se acostumar tranquilo você consegue se acostumar com ela e não não deverá enfrentar problemas para 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 usar ela na cidade sabe é questão de costume mesmo e o prazer que ela vai dar é um pouco diferente ela é um pouco mais confortável o banco da Lander da Lander da Himalaia é um pouco mais confortável tem uns pontos mais positivos o torque dela é melhor é mais forte então dependendo do tipo de uso que você for por exemplo quem mora em BH quem mora em BH a Himalaia vai sair bem melhor eu estou levando eu estou levando em consideração cidades normais uma subida aqui outra ali aqui em São José tem bastante subida mas não é nada muito ímã não chega a ser igual ao BH aqui tem bastante ladeira bastante subida ruas ímães em aclíveis declíveis sei lá qual é o nome que se fala certo bom se é subida é aclível então mas a Lander vai bem aqui de boa mas a cidade com BH a Lander também vai boa mas aqui vai melhor sabe então se você for carregar garupa peso aí a Himalaia vai melhor nesse tipo de cidade até em cidade plana também então tudo depende do tipo de uso o cara que vai andar sozinho vai andar prioritariamente na cidade ou vai andar com garupa ele ou garupa são magrinho levinho e faz a viagem sei lá uma viagem aquela 3 meses 4 meses a viagemzinha curta e tal vai de Lander que a Lander vai tender agora se você é um cara mais gordo ou você o teu uso prioritário a viagem ou seja independente do peso ou se você for um cara mais gordo ou você e o garupa junto dá um peso que a vida se você não são gordo mas vocês dois juntos se formando 160 170 kg aí a Himalaia vai sair melhor também na cidade então são dois pontos que você tem que pesar na hora de escolher dependendo do tipo do uso que você for fazer você já escolhe automaticamente uma se sai melhor do que a outra e isso que eu estou passando aqui para vocês aonde que a Himalaia se sai melhor e aonde que a Lander se sai melhor que aí você escolhe eu não estou levando em consideração visual se tem concessionária na sua cidade se você vai fazer seguro estou levando em consideração a máquina apenas a máquina que eu uso da máquina é até uma questão de seguro também a Himalaia acaba levando vantagem porque ela é muito menos roubada do que a Lander visada para roubo mas aí podemos dizer não calha ao objetivo desse vídeo que é apenas analisar a máquina um detalhe importante a suspensão da Lander ela é mais mole ela balança mais a suspensão que da Himalaia ela é mais rígida mais dura mas a suspensão traseira a dianteira acho que é basicamente quase a mesma coisa tirando bom pessoal acabou a bateria mas terminando o vídeo aí sobre a questão aí das duas motos espero que vocês tenham conseguido entender a minha colocação aí a minha explicação e que tenha conseguido passar as orientações aí para que você saiba escolher qual moto se adequa melhor o seu perfil seu tipo de uso não tem como cravar vai ser essa vai depender de você mesmo que vai ter que escolher baseado nas informações que te passar que com certeza você vai conseguir escolher a moto levando em consideração como falei apenas as questões técnicas não levei em consideração questões se tem concessionária valor de seguro que provavelmente vai ganhar mais vantagem que a menoridade de roubo mas nem esse objetivo do vídeo então valor de manutenção essas coisas eu não levei em consideração estou levando em consideração a máquina a máquina propriamente dita então não se esqueça deixe esse like aí que vai me ajudar muito aí e você também né se você for possível compartilhe o link desse vídeo em todos os seus grupos em todas as suas redes sociais compartilhe o vídeo lá que com certeza vai ajudar quem está interessado em comprar a Himalaia ou a Landa está na dúvida entre as duas ou tem uma que a troca pela outra ou quem tem a Tenerézinha antiga 250 está pensando em pegar a Himalaia para saber se vale a pena ou não então compartilhe o link do vídeo aí que todo mundo aí que me ajuda bastante e vai ajudar também as pessoas para quem você está compartilhando e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações quando postar com novos conteúdos da borda aqui da Himalaia ou de da minha Landa ou de outra moto que eu venha a ter valeu pessoal é isso aí obrigado aí todo mundo aí que assistiu o vídeo até o próximo tchau tchau deixa eu entrar aqui te voltar para onde eu estava tchau tchau